E a 100% motor, continua aqui na AutoMEC 2019. Tô aqui com a Kelly, que é da Gates. E o que a Gates trouxe de novidade aqui para a AutoMEC 2019? Para esse ano nós estamos trazendo os kits com bomba d'água, bomba d'água fabricação Gates, uma das maiores fábricas de bomba d'água da China é Gates, líder mundial nesse quesito, e as correias para a moto CVT. Os dois novos lançamentos e termostato para o futuro. E eu pergunto para você, quantos anos a Gates está no Brasil? 50 anos, completamos no meio do ano passado, com duas plantas que ficam em Jacareí, e com um futuro promissor. E o que a Gates está pensando hoje? Está aí o segmento automotivo com a grande expectativa, a chegada do carro elétrico. A Gates já está pensando nesse mercado? Sim, a Gates já está pensando mundialmente, é uma preocupação, afinal de contas nós mexemos com transmissão, e já estamos trabalhando com vários projetos para essa nova geração de carros elétricos. O que já está começando, a Toyota já está trazendo para esse ano, e estamos com vários projetos na manga. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço o público, a Automec foi excepcional esse ano, um público muito profissional, atrás de informação, atrás de negócios, esse ano foi sensacional.